Faça apenas o controle do tumor. Vamos acompanhando a situação. Acredito que você vai ficar bem. Eu espero que sim, doutor. Tomara que dê tudo certo. E a cirurgia, quando será? Se concordarem, podemos fazer amanhã mesmo. O quê? É tão urgente assim? Podemos esperar um ou dois dias. Mas como a sala de cirurgia está livre por enquanto, eu sugiro fazer logo. Ah, está bem, doutor. Está muito bem. Vamos acabar logo com isso. Isso, doutor. Vamos logo. Ótimo. Precisam chegar cedo amanhã. Vamos deixar tudo preparado e você entra em cirurgia. Está bem. O que faz aí? Pode entrar aqui. Estou feliz em vê-la. Como eu resisto a você. Recebi flores lindas. E também havia um carro me esperando. Bem-vinda, minha querida. Obrigada. Isso vai ser sempre assim, não é? Do que está falando? Você diz vá e eu vou. Você diz venha e então eu virei. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Não importa o que aconteça. Jamais vou me separar de você. Mas disso você já sabia. Desde o princípio, não é, Bersan? Algumas vezes acontece. Mas não importa o que acontecer. Ficaremos juntos. Eu vou continuar assim. Zeliha? Sou eu, Zeliha. Liguei para saber como está. O que foi? Está chorando? Não, senhora. Está tudo bem. Está precisando de alguma coisa? Não preciso. Escuta. Você quer que eu vá até aí? Não, senhora. Obrigada. Que Deus te abençoe. Não quero interferir no seu trabalho. É que pensei na minha mãe. Por isso estou chorando. Está bem. Se alguma coisa acontecer, me ligue. Está bom. Eu ligo. Até logo. Eu vendi tudo o que tinha e me mudei para cá. Com minhas filhas e minha mulher. Então deixou de Abakir? Sim, senhor. Vou encontrar um lugar mais seguro. Comprar uma casa. Eu vim apenas para que o senhor saiba onde estou. Sobrevivemos ao pior. E eu quero ver a minha filha. Você fez bem, Hazmete. Minha mulher insistiu em falar com o senhor. Por isso eu a trouxe aqui. Você não me trouxe, Hazmete. Eu obriguei você a me trazer. Me perdoe, mas era necessário. Eu tinha que vir aqui pessoalmente. Preciso dizer uma coisa importante ao senhor. Mas é claro. Fale. Pode falar. Se o Hazmete puder nos deixar a sós, o que eu tenho a dizer, apenas o senhor pode ouvir. Não quero que mais ninguém saiba. Se você continuar chorando, vamos parar de assistir. Não, está muito bom. Alô, Kirvi. Como você está? Estou ótimo. E você? Estou bem também. De ótimo humor. Está sabendo de Hazmete? Sim, meus homens estão seguindo ele. Você acha que ele vai levar a Zelirra com ele? Ele vai querer. Mas o Boran não vai deixar. Não mesmo. Não precisa ter pressa, Kirvi. O Boran irá pagar. Quanto mais ele me afetar, mais caro pagará. Ele vai sofrer por quem mais ama. Agora eu sei exatamente o que fazer. O Boran tem muitas coisas a perder. O Boran tem muitas coisas a perder. Alguém ligou para mim? Não, senhora. Ninguém ligou. A senhora tem uma reunião com o Sr. Neckmin em 45 minutos para revisar o texto final do acordo. Além disso, a senhora precisa assinar alguns documentos. Tudo bem. O restante você me passa após a reunião. Estou com a cabeça cheia agora. Tudo bem, Sra. Sila. A Srta. Tcheren está por aqui? Ela ainda não chegou. Muito bem. Ligue para ela, então. Pode deixar. Sra. Sila, por motivos pessoais, eu decidi pedir demissão do meu cargo na empresa. No entanto, eu gostaria de ter feito isso pessoalmente. Mas tive que tomar a decisão de última hora. Me desculpe. Alô? O celular da Srta. Tcheren está desligado deste recado. Está bem, obrigada. Eu realmente não sei o que a levou a pedir demissão. Mas se puder entrar em contato comigo, eu agradeço. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.